Pilantrinha, passou o rodo em todas as pepecas de Pernambuco Achou que ia me enganar, querendo pagar de casalzinho Relaxa amor, vai ganhar xereca a vida toda safada Dentro de Recife ela já pegou geral Aqui em Jabuatão ela já pegou geral Chega no aniversário ela quer pagar de casal Chega pros maloca ela quer pagar de casal No seu aniversário vou te dar um presentinho Te dou minha xereca e um pedaço do meu grelhinho Essa eu fiz pra ela que é viciada em xereca Essa eu fiz pra ela que é viciada em xereca Piranha viciada em xereca Piranha viciada em xeré Eu vou sentar na sua cara, depois vou te dar no cu Piranha viciada em xeré Ai, é a Zylus, só praia vai É o Ritmic que tá em todas, Mohamed no bicho Dentro de Recife ela já pegou geral Aqui em Jabuatão ela já pegou geral Chega no aniversário ela quer paga de casal Chega pros maloca ela quer paga de casal No seu aniversário vou te dar um presentinho Te dou minha xeré que um pedaço do meu grelhinho É se eu fiz pra ela que é viciada em xeré É se eu fiz pra ela que é viciada em xeré Piranha viciada em xeré Eu vou sentar na sua cara, depois vou te dar no cu Eu vou sentar na sua cara, depois vou te dar uma cunha Piranha, piranha, viciada em xeré Piranha, piranha, viciada em xeré